Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte no tempo de sua visita Confiai a Ele em todas as vossas inquietações porque Ele é quem tem cuidado de vós Se desobre os vigilantes porque vosso inimigo, o demônio, como um leão a rugir anda ao redor de vós procurando a quem devorar Existire firmes a fé sabendo que as mesmas aflições sofrem vossos irmãos que estão no mundo O Deus de toda graça que nos chamou em Cristo, Jesus a sua eterna glória depois que houver despadecido um pouco os aperfeiçoará, confirmará e consolidará a Ele, a glória e o império por todos os séculos Amém Evangelho segundo São Lucas Naquele tempo, chegaram-se a Jesus os rubricanos e os pecadores para ouvi-lo E os fariseus e os escribas murmuravam e diziam Este recebe os pecadores e come com eles Então, Ele lhes propus esta parábola dizendo O homem, entre vós, que possuindo sem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e não vai procurar a que se desgarrou até achá-la E achando-a, não a põe sobre os seus ombros E com alegria, vindo para casa, chama seus amigos e vizinhos Dizendo-lhes, congratulai-vos comigo o que achei a minha ovelha perdida Assim, eu vos digo que haverá mais júbilo no céu por um pecador que faça a penitência do que por noventa e nove justos que não precisam de fazer penitência O qual a mulher, que tendo dez dracmas e perdendo uma delas não acende a candeia não vai à casa não procura diligentemente até encontrá-la E encontrando-a, não chama suas amigas e vizinhas dizendo-lhes, congratulai-vos comigo o que achei a dracma perdida Assim, eu vos digo que haverá júbilo no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que faça a penitência Pelo final da Santa Cruz, nos Deus, nos Deus, nos nossos inimigos e do Pai, do Filho e do Filho e do Santo Amém Os vados irmãos, o vado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Podemos dizer que o evangelho de hoje nos apresenta uma virtude preciosíssima que é a virtude da misericórdia e o vício vergonhoso detestável que é o egoísmo Jesus Jesus tinha saído de Jerusalém Eu não estava muito longe de lá E São Lucas Narrando fala das pessoas que estavam o procurando Eram as pessoas pobres as pessoas sem instrução que o procuravam aqueles que se julgavam sábios os fariseus esses não se consideravam precisados pois eram mestres assim pensavam na sua soberba E nosso Senhor vai misericordiosamente para esses que os fariseus chamam publicanos e pecadores O procurando era o nome dado da época a cobradores de impostos estrangeiros e cobravam imposto para a favor dos romanos E esse imposto era por um método muito rudimentar de modo que ele possibilitava o desvio de algum dinheiro Daí se acostumar a chamar eles de pecadores pecadores públicos São Mateus de quem temos a redação de um dos evangelhos era um publicano ele quebrava imposto Nosso Senhor conversa Ele chama Nosso Senhor a ir almoçar com ele fazer uma refeição com ele Jesus vai fazer essa refeição o que é motivo de criticar por parte dos fariseus justamente porque nós sabemos que quando a pessoa não tem misericórdia ela é dura como próximo não é verdade que um dos pecados mais comuns é o de falar a vida dos outros é tão forte isso que na linguagem corrente não se diz falar mal da vida dos outros já sabe o que é mal ora a misericórdia é aquele amor que leva a atrair o próximo para Deus como Deus faz por isso quando os fariseus combatem Jesus por estar se relacionando com os que eles chamavam pecadores públicos eles são os que Deus procura porque estão juntamente de coração aberto e esse o modo de nosso senhor proceder não nos deu ele seu filho unigênito para que ele nos purificasse nossos pecados e com que trabalho e sofrimento nosso senhor não fez isso perdoou os pecados saiu procurando o pecador por isso em resposta aos fariseus atacando a Jesus de aceitar a boa relação com essa gente de classe mais baixa mais ignorante da doutrina ele nos apresenta pela pena de São Lucas duas parábolas a parábola da ovelha perdida e a parábola das dracmas são iguais no seu simbolismo Jesus imagina alguém que possui sem ovelhas nos hábitos das usanças daquele tempo ter sem ovelhas não era uma coisa tão grande mas não é essa preocupação numérica propriamente dita que leva a Jesus a fazer assim sua explicação ele que é um número redondo para comparar com a misericórdia de Deus tem sem ovelhas que ele chama na linguagem da época estão no deserto estão na solidão nas religiões solitárias onde se levavam os animais para pastar e percebe que uma delas desaparece naturalmente garantindo as 99 quadradinhas do seu ébanho ele vai procurar a ovelha perdida e aí conta e aí conta com alegria e nosso senhor chega a dizer alegre o dono daquela ovelha toma coloca nos ombros e vai com ela para junto do rebanho inteiro e alegre assim com a achada comunica seus amigos seus vizinhos que a encontrou igual a comparação com a dracma que era uma moeda intermediária de prata não muito barata não muito cara porque tinha seu valor e uma mulher que tem dez dracmas pede uma em casa as casas comuns dos judeus não tinham grande luz não tinham janela tinham porta de maneira que só pela porta entrava a luz ela então acende uma luz para facilitar achar a dracma perdida ela tem dez dracmas vai perder uma e vai procurar varre a casa para facilitar achar etc até que a encontra e comunica as suas amigas o seu achamento é a bondade de deus para com pecador é o modo com que nosso senhor nos ensina a proceder uns para com os outros agir com misericórdia para alcançar também para si a mesma misericórdia durante a narração dos episódios dos evangelhos não temos nosso senhor assim misericordioso misericordioso assim devemos aprender a agir com misericórdia e abrir com os outros na medida correta não é por exemplo os protestantes o protestantismo é uma heresia se multiplicou nos últimos séculos desde que seu infeliz fundador a deixou estabelecida Lutero de Lavacar baseado naquela intenção naquele propósito que Lutero tinha de destruir a cristandade ele tudo faz nesse esforço vive mal escandalosamente combate os princípios católicos da única religião que Jesus Cristo nosso senhor fundou a igreja católica e nós devemos agir como não é por meio de uma união entre todos aqueles que se dizem crentes em Jesus Cristo nosso senhor deixou uma religião deixou o ensino deixou as graças necessárias para que esse ensino prossega perfeito através do tempo e através desse mesmo tempo surgiram aqui e ali muitas heresias justamente a última a pior de todas porque até hoje está aí até hoje está aí desde mil 517 até hoje espalhada pelo mundo lá fora de que modo errado podemos nos unir a eles admitindo uma coisa simples a crença variada de tantas seitas protestantes no mundo porém isso não significa que não devamos tentar alcançar a conversão desses protestantes que saiam do erro de defender cada um ao seu modo os princípios que consideram válidos devemos então ter misericórdia com eles sem pactuar com os seus vivos outras formas de crença que se aproximam mais ou menos da igreja católica mas que de forma nenhuma não se identificam com elas estão aí espalhadas o espiritismo o candomblé e tantas outras formas desviadoras da verdade pela maneira como devemos proceder com essa gente nem atuando com os seus erros nem deixando de ser misericordiosos com eles para que eles se aproximem de nós venham para cá e posso assim escapar da ação do demônio a que São Pedro hoje lhe refere na leitura que ouvimos há pouco é necessário que nós tenhamos esse coração aberto misericordioso ao ser misericordioso com o próximo devemos ser em suas precisões também nas materiais às vezes ele não tem e eu tenho porque eu não vou levar do meu a ele mas não se trata apenas de coisas materiais mas principalmente das coisas espirituais para que as almas possam abrir os olhos conhecer a verdade de nosso Senhor e alcançar a salvação tomar cuidado em não sermos maus com o próximo e uma das formas de ser mal é justamente o de prejudicar com a língua o próximo não é? essa é uma das formas mas em que vemos os efeitos dos outros e saímos espalhando às vezes até carregando com cores mais fortes do que são em vez de levar a alma a se aproximar pouco a pouco de Deus a vida elevada que nós levarmos constitui um dos primeiros elementos para nós comunicarmos o bem ao próximo um exemplo não é? um exemplo a um famoso francês o diria que Rosanã que entrou por acaso um dia numa igreja e ao entrar observou que diante de um altar havia um senhor rezando com o texto na mão e longe parecia um dos mais respeitáveis professores da universidade Ampé e ele então a olhar parecendo professor Ampé não professor Ampé começou de magistério não vem cá mas movido pela curiosidade dirigiu-se até perto discretamente e viu que era ele mesmo este episódio serviu para conversão de Rosanã ser bom com os outros começando em casa mulher com marido marido com mulher pais com os filhos filhos com os pais com demais parentes e amigos recordando que muitas vezes os nossos ataques aos outros nascem de nossa soberba pessoal nós nos achamos melhores do que de fato somos e essa noção soberba de si mesmo dificulta a relação com os outros impede que nós sirvamos sirvamos os outros quanto melhor fizermos ao próximo quanto mais benefício fizermos mais proveito tiraremos não esperar que o outro procure na vida comum percebemos muitas vezes a precisão do outro e essa percepção nos levará a sermos generosos com ele assim assim é Deus como pecador retratado na ovelha perdida na dracma perdida ou na misericórdia são lucas também conta a parábola do filho pródigo não é na misericórdia para com o pecador quando depois de ter saído de casa esbanjado tudo que tinha caído na miséria o filho que se afastou de casa volta arrependido volta sinceramente arrependido ele não vem pedir para ficar numa posição de filho que ele tinha ele vem para pedir que o pai dele que é um patrão tão bom com seus empregados conheceba também o empregado já que ele pecou de maneira tão variada já o irmão dele não gosta do modo generoso com a alegria imensa que o pai tem com a chegada do filho arrependido e a quem ele perdoa plenamente o pai mostra a diferença entre a vida comum dele e a dele de filho que permaneceu fiel e a dele pai com o filho que o abandonou mas ele pai está sempre pronto para perdoar assim eu pecador devo olhar minha miséria devo olhar meus pecados devo procurar o perdão de Deus confiante que ele vai me procurar essa ovelha perdida e achando vai se alegrar com o meu achamento assim a festa de hoje a lição de hoje é principalmente misericórdia contra o egoísmo coração misericordioso com os outros que perdoa e recebe com generosidade foi assim que aquele pai recebeu aquele filho ingrato e assim que nós devemos procurar nos relacionar com os outros na medida em que podemos atraí-los para Deus Deus quer encher o céu de almas fiéis a ele que buscam e o buscando encontram o perdão e morrem santamente e nós devemos fazer o mesmo agir misericordiosamente para atrair as almas para o céu nascemos para o céu devemos ir para o céu depois da morte é necessário estarmos prontos para comparecermos diante de Deus para sermos julgados por ele e alcançarmos essa felicidade única que a terra não tem a terra não tem felicidade o melhor que seja acaba não é? e a felicidade verdadeira é aquela que não termina de modo que guardemos essas lições e vejamos como vamos nós na relação com o próximo a começar de casa como vamos a nossa relação com o bom Deus como vai a nossa fidelidade para com ele para podermos caminhar para o céu porque nós sabemos que não existe só o céu não é? existe também o inferno e o inferno não termina também 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 o inferno não termina e eu posso o inferno cada um de nós deve levar isso bem em conta ao examinar a ser mesmo ao ver a vida que leva o modo como se comporta e o modo como serve ao próximo o 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 Obrigado.